E aí galerinha do canal acessibilidade 24 horas tudo bem com vocês espero que sim meu nome é Maria Lilian e hoje vou demonstrar para vocês um ótimo editor de áudio é isso aí gente esse editor de áudio é muito completo vou fazer a demonstração de algumas opções para vocês mas antes de começar o vídeo lembrando que o link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo assim como o link dos canais parceiros e para quem quiser entrar no grupo de WhatsApp vai estar o link da nossa salinha de recepção você entra lá se identifica algum um dos ADMs vão vai te fazer umas perguntinhas e se responde e será redirecionado ao grupo principal beleza então vamos lá sem mais enrolações sem mais delongas vamos ao aplicativo drive e-mail e título editor musical já estamos aqui no aplicativo então como eu disse no começo eu vou demonstrar algumas opções para vocês aqui porque tem tem outros aqui que você já conhece de outros editores né aí eu só vou demonstrar as que eu acho que são um pouco mais diferentes ou que vocês não conhecem beleza então vamos lá vou demonstrar as opções todas depois eu volto editor musical pro ver o botão pro viu aqui é como vocês acho que devem saber para comprar o aplicativo função príncipe aparar áudio áudio combinado conversor de áudio vídeo para áudio outras funções minha criação mais permitir que o ap editor musical acesse fotos mídia e arquivos do seu dispositivo vamos dar permissão permitir botão para ver as outras opções editor musical editor musical pro ver o botão função principal aparar áudio mais editor musical bater o botão mais áudio misto áudio comprimido editor editor de tags dividir áudio áudio reverso editor de velocidade excluir parte parte modo acelerador de volume pronto já demonstrei as opções todas que tem o aplicativo como vocês estão ouvindo é um editor muito completo né então vamos voltar editor musical eu vou mostrar uma opção que eu acho diferente vocês já conhecem mas aqui ele funciona de um jeito diferente que a opção aparar áudio editor musical pro ver o botão função principal aparar áudio que no caso vai ser cortar áudio dois toques aqui aqui vocês podem selecionar pela galeria que é os áudios que ele mostra na tela nessa telazinha na primeira tela né ou pelo navegador de arquivos que você procura a pasta e acha o áudio lá dentro e automaticamente dá dois toques e edita então vou procurar aqui um áudio da tela principal aude 20 milhões pra ver o botão a boca tá todo dia com pra ver o botão divulgação projeto acessibilidade 24 horas um 26 mb0 um 22 mp3 pronto vou pegar divulgação do acessibilidade 24 horas para cortar o editor musical pronto já tô na telinha certa aqui vou vou varrer da esquerda para a direita barbio eu vou aparar áudio sabe ver o botão me creations de eu vou sabe ver o botão essa aqui a opção de salvar que ele tá um pouco inglês mas dá para mexer me creations de eu botão aqui é para você ver as suas criações select audio via o botão selecionar o áudio grame nos via o botão ó 0 0 0 7 aqui o tempo de início ele já ele já corta ele já vem pré-definido aqui cortado sete segundos grame nos via o botão eu vou colocar para 0 aqui no menos 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 grame nos via 0 agora 0 0 0 0 0 pronto ele tá no início do áudio vamos ver o tempo final grame nos via o botão aqui é para aumentar o grame clube nos via o botão 00 39 o tempo final dele automaticamente e pretende definiu 39 para cortar o áudio eu vou deixar do jeito que tá para vocês verem do início até o tempo final que o aplicativo deixou divulgação para mp3 44 mil play left via o botão play via o botão play play left via o botão aqui o play left é pra retroceder tem o play, é normal play right via o botão 14,30 perdão aí que o leitor falou agora aqui o play right é pra avançar play via o botão vamos apertar no play do meio e aí galera do acessibilidade 24 horas tudo bem? passando aqui pra perguntar se você já é inscrito no nosso canal no youtube já curtiu nossa página do facebook já passou lá no telegram? viu nosso grupo por lá? então estamos em toda parte ajude esse projeto a crescer, conheçam também nossos parceiros acessibilidade todo dia blindstec acessibilidade brasil ritorinácio acessibilidade vizia pariatra notícia santos canal ó, tá vendo? ele não reproduziu o áudio todo por causa do tempo final que foi de 0 horas e 39 eu vou colocar eu vou cortar aqui agora no começo play left via o botão vamos dizer que eu não quero aquela partezinha do coco eu vou cortar mp divulgação projeto acessibilidade red plus via o bot 0 0 39 red minus green plus 0 0 0 0 0 0 eu vou cortar aqui green plus via o botão green plus aí eu aumento 1 2 3 2 4 5 0 0 0 0 0 5 vamos dizer que eu quero cortar 5 segundos desse alto green plus via o botão no play que eu mostrei a vocês no play red minus via o 0 0 39 e eu quero deixar esse 0 0 39 desse jeito que tá red plus via o divulgação mp3 play left via o botão play via o botão e aí galera do acessibilidade viram 4 horas tudo bem passando aqui pra perguntar se você viram que cortou o a parte do cuco que vocês ouviram anteriormente e se quiser salvar se quiser cortar o final a mesma coisa vocês vão no plus vão aumentando né pra 40 segundos ou 50 segundos e por aí vai se vocês quiserem salvar aqui ó sabe ver o botão pertinho do relógio na parte superior da tela dois toques nome nome divulgação projeto acessibilidade 24 horas aqui é pra vocês dar o nome o nome que vocês preferirem cancelar está bem 00000000 aqui é a editor musical a barra de progresso pronto o áudio já tá criado aí automaticamente o aplicativo vai pra minha criação minha criação aqui vai aparecer os áudios que você já modificou no aplicativo vamos voltar editor musical vamos em mais que eu vou mostrar uma opção diferente que tem aparar áudio reprodutivo playwright via o botão deixa eu voltar editor o editor de música é útil por favor nos dê uma editor musical sabe esse aqui essa frasezinha que passou são avaliações se vocês quiserem avaliar podem avaliar mais vou aqui em mais editor musical e vou varrer da direita pra esquerda porque a opção tá mais perto aqui acelerador de volume parte modo excluir parte editor de velocidade áudio reverso dividir áudio áudio reverso editor de velocidade editor de velocidade dois toques editor musical vou agora escolher outro áudio esse áudio aqui sempre varrendo da esquerda pra direita são as mesmas opções que as opções iniciais que tava na de cortar informação de áudio título a boa duração caminho selecione a velo controle deslizante progresso 46 a velocidade já vem pré-definida pra 46 1 2x jogar 1 2x controle deslizante progresso 46 vamos dizer que eu quero eu quero progresso 53% concluído 60% aí eu vou no controle de busca progresso 60% concluído pronto aí eu vou aqui em jogar 1 4x jogar 2 toques aumentou a velocidade do áudio editor musical e eu volto aí vou na opção de salvar quando eu escolho a determinada velocidade que eu quero sabe ver o botão fica no mesmo lugar na parte superior da tela pertinho do relógio dois toques nome nome ele sempre pede o nome do áudio está bem cancelar cancelar está bem aí você bota o nome que quer e vai está bem 00 aí ele vai vai pré-definir nas configurações do áudio pronto o áudio já foi pré-definida aí as configurações igualzinho eu expliquei anteriormente aí eu vou verificar se está tudo certo com ele divulgação projeto acessibilidade 24 horas 1 1533 cabeça play o botão agora eu fui pela exploração tátil o em play que é mais rápido né e aí galera do acessibilidade 24 horas tudo bem passando aqui para perguntar se você já é inscrito no nosso canal youtube editor musical viram aí que aumentou o volume o volume ficou bem bem alto então agora vamos para outra opção a última delas editor musical editor musical pro via o botão mais editor musical editor de tags áudio comprimido áudio comprimido demorei um pouquinho aqui que eu voltei demais perdão aí áudio comprimido editor musical bat via o botão divulgação projeto acessibilidade live via o botão divulgação projeto live via o botão aboot tátil de 435 mb 0150 editor musical já escolhi o áudio né aí agora eu vou definir as qualidades desse áudio o canal do áudio eu vou escolher o estéreo canal estéreo botão de o marcado mono botão de opção não marcado canal estéreo taxa de bits a taxa de bits 32 kbps 96 kbps 128 kbps botão de opção não marcado vou escolher 128 kbps marcado aqui é pra você escolher as qualidades do seu áudio 190 200 300 taxa de amostragem 8000 hz botão de opção marcado a taxa de amostragem eu vou deixar ele igual ao cb 48 khz 11.025 22 32 44 100 48 mil hz botão de opção não marcado marcado jogar se eu quiser verificar eu vou jogar mas como eu não quero eu vou logo em salvar sabe ver o botão nome está bem cancelar eu vou escolher outro nome abrir o menu de recuo pra ficar melhor e pra vocês ouvirem melhor menu ações menu ações limpar lembrando que eu tô usando o leitor de tela Jesus com a voz da Letícia vou colocar aqui só a letra A fechar o nome está bem 000 e está pronto o áudio comprimido está todo prontinho vamos verificar a 174 mb0 live e o botão editor musical ele fica a mesma coisa depende do áudio tem áudios que são de baixa qualidade aí quando são comprimidos ficam melhores mas esse aqui ficou a mesma coisa e é isso aí galerinha eu fui um pouco repetitiva mas é porque assim quando a gente seleciona uma determinada opção é e vai varrendo da esquerda pra direita são a mesma coisa informação do áudio play só mais pra frente que é diferente e é isso galera essa foi uma breve demonstração do aplicativo editor musical e se você quiser ter novos conteúdos do canal acessibilidade 24 horas receber novos vídeos inscreva-se no canal deixe seu like e ative o sininho das notificações e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos pra nós comente aí embaixo que a gente tá recebendo com muito carinho as sugestões de vocês beleza valeu até o próximo vídeo se você gostou desse vídeo dê seu like se inscreva no canal conheçam também nossos parceiros Blind Tech Acessibilidade Brasil Victor Inácio Acessibilidade Ligia Faria Tech Letícia Santos Acessibilidade Todo Dia Canal Espaço do APK e Programa Acessibilidade 24 horas o tempo todo com você Del Seguí Acessibilidade Número Anag Legenda Adriana Zanotto